Estar presente é a melhor maneira de dizer te amo. E o amor? O amor encontramos nos gestos mais singelos, no cuidar, abraçar, em olhar. E são esses gestos que sempre nos fazem aprender o poder da força do amor. Pai é inspiração, é esforço, é dedicação. Uma vida que é formada por histórias que são eternizadas de geração para geração. O tempo passa e os ensinamentos permanecem. Lições e valores que se enraizam e se tornam preciosidade no presente. E hoje? Hoje é dia de relembrar as histórias do passado. E agradecer em oração por cada momento vivido. Ser pai é viver além da gente mesmo, em um mundo que vai além do nosso. É ser herói, é ser exemplo, é ser amigo, abrigo e segurança. É ser guia, como um farol intermitente que auxilia a enxergar os caminhos com mais clareza. Pai é para sempre. Passado, presente e futuro. Uma homenagem do Grupo Titanium Jeans. A todos os pais. A todos os pais.